Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2-1-2-Vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai O que pode fazer de tripetes e na minha cama Jogue essa roupeta na minha direção, piranha Eu vou e vou e vou porque foi a hora que eu sempre quis Eu vou e vou e vou eu, que foi a hora que eu sempre quis E eu vou e vou e vou, que é o que ela me pid E eu vou Eu vou, 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 estou fazendo o que ela me pediu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.